O brasileiro está cada vez mais interessado em produtos sem glúten e sem lactose. Para vocês terem uma ideia, o consumo de produtos sem glúten deve crescer até 40% até o ano de 2022. Quem tem essa restrição alimentar vive em busca de locais que vendam produtos de qualidade. E encontrar tudo em um único lugar faz toda a diferença. Mas como identificar se eu preciso consumir esses produtos? A nossa equipe conversou com nutricionistas que explicam os sintomas da intolerância ao glúten e à lactose. Farinhas, biscoitos, bolos, leites, queijos, uma área que enche os olhos dos que não podem glúten e lactose. Quem tem a doença celíaca tem intolerância ao glúten, não pode consumir alimentos com essa proteína. Já os intolerantes à lactose possuem deficiência ou não produzem a enzima que ajuda a quebrar a lactose, o açúcar do leite. E nesses casos, deve evitar leites e derivados. Se você é intolerante à lactose, sim, vale a pena você optar pelos alimentos sem lactose. Se você tem alguma sensibilidade ou alguma alergia com o glúten, também vale a pena essa troca. Ah, Carol, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, em consulta a gente sempre faz uma avaliação, toda uma anamnese para avaliar isso. Por exemplo, quando você consome determinado alimento, como é que você se sente? Como é que fica o seu sistema gastrointestinal? Você digere bem? Ou você fica com refluxo? Ou com azia? Ou sente um estufamento? Ou muita formação de gases, por exemplo? Ou se seu intestino solta, você fica com diarreia? Ou seu intestino preso? Podem ser sinais de alguma sensibilidade de digestão daquela proteína. Da proteína do glúten, no caso aqui que nós estamos falando. Então, nesses casos, com orientação, é claro, vale a pena você fazer algumas substituições para ajudar o seu corpo a digerir melhor os alimentos. Se você tem um desses sintomas que a nutricionista citou, deve procurar ajuda. A dona Geni não teve diagnóstico de intolerância à lactose, mas mesmo assim, ela conta que o corpo reage diferente quando ela ingere leite e derivados. Faz com que eu tenha inchaço na barriga, assim, tipo, forma muitos gases e não elimina. Então, eu passo mal, eu chego a ter dor, ter que tomar medicação, porque é muito forte. Então, eu procuro evitar de tomar leite e derivados todos. Na alimentação, na nutrição funcional, nós que pensamos em qualidade de vida, em longevidade, envelhecer bem e com saúde, nós orientamos, sim, que você evite o glúten e a lactose na maior parte dos seus dias. Isso porque, na sua natureza, o glúten e a lactose, eles possuem um teor de inflamação e que futuramente podem vir a trazer alguns problemas. Já são diversas as pesquisas, hoje, que você encontra pelo mundo e que comprovam que você, reduzindo o glúten e a lactose, você tem diversos benefícios em várias patologias. Pensando em atender essa necessidade dos clientes, essa rede de supermercados tem a sessão Vida e Saúde. O cliente que procura produtos sem glúten e sem lactose encontra variedade em um único lugar. Na parte de mercearia, que a gente chama mercearia seca, a gente encontra os bolos, os biscoitos, as rosquinhas, tem toda a parte integral também. Na parte de perecíveis, que é uma linha maior hoje, que as pessoas consomem com mais frequência, que são os queijos, as manteigas, requeijão, os iogurtes. Então, toda essa cadeia no segmento de perecível, que tem glúten, a maioria deles também tem a cadeia onde não tem o glúten e nem a lactose. Na verdade, você tem que observar o seu corpo quando você come determinado alimento e entender aquilo que está te fazendo bem e aquilo que está te fazendo mal e, com certeza, procurar ajuda.